O Grupo Jundiaense, constituído por um decreto municipal que organizará o Momento Itália-Brasil em Jundiaí, está intensificando suas atividades para que o evento, que se estenderá até junho de 2012, brilhe em nossa cidade. Nós temos nove grupos temáticos, cada um cuidando de um setor, seja o evento esportivo, o evento gastronômico. Juntamente com a cidade de Brasília, Jundiaí foi escolhida para sediar o lançamento do selo do Momento Itália-Brasil. Isso deve o nome, vamos dizer assim, do município para a mídia internacional, porque isso deverá ser acompanhado em todas as instâncias. Existe até uma revista decorrente desse lançamento, que é uma revista especializada na área de filateria, que é distribuída para 226 países. É um momento para poder fazer aproximação comercial, empresarial, cultural, tecnológica. Eu acho que esse Momento Itália, ele vem para selar de uma vez essa amizade entre as duas nações. Entre os eventos que acontecerão em Jundiaí, filmes italianos também serão exibidos. O que a gente quer trazer é uma amostra que venha direto da Itália, com filmes que não foram exibidos aqui ainda, e que vem exclusivo para esse momento. Seria magnífico se todo mundo pudesse participar. Uma missa celebrada pelo bispo em italiano abriu o Momento na cidade no início de junho. O próximo evento será a apresentação da ópera Latraviata no Teatro Politeama, em 21 de julho.